Grupo Flogueira e Caminhoneiro da BR, 19 a.m. É a agonizada que desfila e filma na BR, isso é que nós bebemos. A agonizada que desfila e filma na BR, 19 a.m. A agonizada que desfila e filma na BR, 19 a.m. A agonizada que desfila e filma na BR, 19 a.m. A agonizada que desfila e filma na BR, 19 a.m. A agonizada que desfila e filma na BR, 19 a.m. A agonizada que desfila e filma na BR, 19 a.m. A agonizada que desfila e filma na BR, 19 a.m. A agonizada que desfila e filma na BR, 19 a.m. Vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou Te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando que Vamos lá Só quero que você Seja feliz Oh oh Sem mim E quando dessa tarde vou dormir Oh oh Sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh oh Sem mim Oh oh O embaixador falando de amor Seu César, meu parceiro, Gustavo Mioto Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não tem medo de esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou Te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando que Só quero que você Seja feliz Oh oh Sem mim E quando dessa tarde vou dormir Oh oh Sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh oh Sem mim Porque é que o Terezinha é na 29 de setembro Vai parar, bebê Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você gosta de ser enganada Você fica comigo um dia E o resto é balada Balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Meu orgulho caiu quando subiu a cor Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão De arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Aporrando a saudade num querosene Canta do lado, é só tudo que o monte assim, ó Tô beijando esse gol Abraçando as garrafas Solidão em companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não vão Eu tô largada as traças Sentimento que nunca se acaba Abraçando as garrafas Só é muito tempo em meu lado Enquanto cê não vão Eu tô largada as traças Maldito sentimento A senhora Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu a cor Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando moda Me arrasta o quê? Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Aporrando a saudade num querosene Tô beijando esse gol Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não vão Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Enquanto cê não vão Enquanto cê não vão Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Ela tava se arrumando Ela já tinha um plano Ela já sabe a hora certa de atacar Ele não tava esperando Não tava acreditando Que um dia ela ia revoltar E revoltou Não quer mais cozinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar Mas dela não se livrou Mesmo sem condição Você deu atenção E ela cumpriu numa boa Sem perceber Ela virou o jogo E hoje é sua patroa Você tem que aceitar Que elas vieram pra vida E vão te arrastar Seu corpo ela vai virar E elas não são boas Tão na festa das patroas Tão na festa das patroas Você tem que aceitar CD especial ao agrupamento Grupo Flogueiro e Caminhoneiro Da BR19 e AM Cuida que sou empedrada Ela vai virar Ela vai virar E elas não são boas Tão na festa das patroas Tão na festa das patroas Tão na festa das patroas Me revoltou Não quer mais cozinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar Mas dela não se livrou Mesmo sem condição Você deu a missão Que ela cumpriu uma boa Sem perceber Ela virou o jogo E hoje é sua patroa Você tem que aceitar Que elas vieram pra vida E vão te arrastar Seu corpo ela vai virar E elas não são boas Tão na festa das patroas Tão na festa das patroas Você tem que aceitar Que elas vieram pra vida E vão te arrastar Seu corpo ela vai virar E elas não são boas Tão na festa das patroas Assim Música boa Música boa O emprego pra mim Pego sua toalha Desta esse amor Em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar Antes de amar meu bem Antes de amar meu bem Testa esse amor Me prenda Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Que festa linda, que coisa boa Que festa linda, que coisa boa Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor Testa esse amor em mim Testa esse amor em mim Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Eu aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Eu aceito esse emprego de cobaia Eu aceito esse emprego de cobaia Eu aceito esse emprego de cobaia Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou te recair Mas já você vai precisar Oh, a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou te recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô, a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou te recair Eu vou sofrer, mas não vou te recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Toda noite eu te ligo Te pedindo pra sonhar comigo E sonhando eu vou te encontrar também E te encontro E me entregue ao seu corpo bonito E ditamente sua imagem vem E um beijo Com uma música Insistente despertou meu sono Alguém tava me ligando Era você E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você Você Senta aqui, ó Bora Pode ser abraçado, ó Pode ser abraçado, ó Alguém tava me ligando Alguém tava me ligando Alguém tava me ligando Era você E tem sido você E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você Será você Será você Será você Será você A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi Desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar Ele do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonada Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho Nunca tinha um rabiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinha No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar Ele do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonada Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado No verso Ele disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você CD especial agrupamento Grupo Flogueiro e Caminhoneiro Da BR 19 e AM Cuida que sou empedrada Minha menina Acordar toda noite e ver Que você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo de te encontrar E nos cantos vazios da casa E nos cantos vazios da casa Procuro os teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saia de mim sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfrio o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade 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 Te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Nesse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão ruim É por isso Que nem dormindo Eu consigo Esquecer Nem dormindo Nem dormindo Nem dormindo Nem dormindo E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade 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 Te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Doas desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso E nem dormindo Eu consigo Te esquecer Te esquecer Vai sofrer, vai lá, miserável Já doeu Tanto fiz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Vem cá, olhada, olhada A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei Você me deu aula de como aprender a te esquecer Você me deu aula de como aprender a te esquecer Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número é logo de usar Você me deu aula de como aprender a te esquecer Você me deu aula de como aprender a te esquecer Mas eu já superei Você me deu aula de como aprender a te esquecer Você me deu aula de como aprender a te esquecer Você me deu aula de como aprender a te esquecer Você me deu aula de como aprender a te esquecer Mas hoje não dói mais Você me deu aula de como aprender a te esquecer Você me deu aula de como aprender a te esquecer Isso é preconceito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até deu sua vida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Pra que haja prova da Hoje você me vê assim De troca de calçada Mas se soubesse o texto dessa história Me abraçava e não me apedrechava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem A prova da Hoje você me vê assim Em troca de calçada E troca de calçada Só que amor Dói muito mais Do que o nojo Na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Só tu quis Eu congelei meu coração Hoje você me vê assim Em troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrechava Hoje você me vê assim Em troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrechava Esse tom de voz eu reconheço Me surna de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem Me liga Eu pensei que só tava alimentando Então, bebe Bebe ou canta Bebe ou canta Bebe ou canta Bebe ou canta Tô só por guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Ah, toca aí Só dá pra saber Essa que é a melhor segunda voz do Brasil Yeah, yeah, yeah Tô com o tempo Os amantes Yeah, yeah, yeah É o fim daqueles Irmã, tudo que a gente faz, a gente faz desse jeito, né? E no final sempre deu certo, né, irmã? A gente coloca a nossa essência, a nossa verdade Esse é o mundo do jeitinho que você é Você é maravilhosa Que a gente seja feliz A gente tá nessa vida só pra isso mesmo, né? Eu vim pra ser feliz, essa vida A gente veio e tudo vai dar certo É só ter fé, né? É isso que eu te ensino? É, e na hora que eu te vejo Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber, tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes E na hora que eu te peguei Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber, tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê No fundo, sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê É o fim daquele medo do povo É o fim daquele medo do povo Muito obrigado, gente Agora ficam com o melhor De modo eu vou até tomar mais uma Zé Vaqueiro Eu sou um original Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar 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 Tenho que criar coragem pra me arriscar Mas é... Olha que tu, vado, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando CD especial ao agrupamento Grupo Flogueiro e Caminhoneiro Da BR, 19 a.m. Cuida que eu sou empedrada Pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Vai, 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 vai! Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa quer me usar Rebaixador e o Zé Baqueiro O Zé Baqueiro e o Zé Baqueiro O original Eu tenho medo de me entregar Normal Quando tocam no seu nome Eu mudo de assunto Respondo, ignorante Não, a gente não tá junto Evito de andar em lugares Que amei com você Mas é só desbloquear No celular que vem notícia A gente tá aparecendo Fim de namoro de artista Toda hora Vem o chato me enchendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? Eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os tombo que eu levo Ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca vê E agora será quem deu Foi você Os tombo ninguém nunca vê E agora será quem deu Foi você Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vindo Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se cê segue cedo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Eu tô falando sério Eu não quero te iludir Mas eu preciso te falar uma coisa Você já viu na sua vida Um solteiro, livre e desimpedido Querer beijar só um a outro Sair pro mesmo lugar Que você é complicado É cada beijinho no rosto É cada afogado O que que é? Nós dois tão perguntando o tempo todo Acima do esquema e um pouco abaixo do namoro O nome disso é ficamento Quando tá ficando e tem sentimento O nome disso é ficamento Tá ficando, tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de tá solteiro e namorando ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de tá curtindo e tá sofrendo ao mesmo tempo É ficamento O nome disso é ficamento Mas Parece que faz pra parecer Parece que quer me ver sofrer Parece que quer tirar toda a minha paz Não bastou tudo que cê já levou O que mais que pretende fazer Mas cê precisa eu pente por favor Pra me deixar viver É que eu tô indo de garrafa pior Num grau violento E você indo de solteira melhor Sem mim, cem por cento Beijando de voa De voa E eu pensando em abrir ou voltar Se eu pudesse esquecer a você Maiara cantando Bruno e Marrone É pra matar qualquer um, meu amigo Ai, meu coração Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro não é isso Eu não sou nada Tenho ares de serpente Mas em casos de amor Sou pequena Sou pequena, sou carente Sou tão frágil, sonhador Companheira do perigo Eu me solto em sua festa Mas Sozinho eu não consigo Digo coisas que eu não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser a sua amada E não Somente sua amiga Cada vez Que eu sinto um beijo seu Na minha face Eu luto pra manter Neh Deixe-me